O momento mais especial aqui da colheita A nossa pimenta doce Tamanho Pessoal Que sensação maravilhosa isso aqui Tem essa terapia Produza alimentos Agora eu vou te dar uma dica do que você deve fazer Já que o pé já Produziu Muitos vão jogar fora, mas eu vou te dar uma dica Pra não jogar Primeira dica que eu vou te dar Presta atenção, a natureza do criador É maravilhosa O que você faz? Vai aqui embaixo Corta mais ou menos na metade De cada pé Que eu vou mostrar pra você o que vai acontecer Vai lá com a tesoura Corta bem aqui em cima Pessoal, olha como é que ficou aqui Eu tirei e cortei Porque ela brota novamente Olha um exemplar aqui Foi cortado ali A natureza é incrível, ela brota E começa a produzir Igual o pé de tomate Eu cortei ele Olha o que a natureza faz Isso aqui é incrível, gente Começa a produzir tudo de novo Pra finalizar, eu vou te dar a dica final De como potencializar os adubos que já estão aí Muito barato E vai fazer crescer Que vai ser uma maravilha Sua segunda produção Vocês vão precisar disso aqui, meu povo Carvão Já viu aquele carvão de churrasco? Mas não pode ser usado Com o carvão da churrasqueira Por causa do sal, da gordura da carne Tem que ser o carvão puro Sem nada Isso aqui é carvão picado Um saco desse custa 3 reais No mercado E a gente coloca do ladinho Do pé da nossa árvore, fruta O hortinha Uma colher de sopa de carvão Você vai colocar assim Do ladinho Isso daqui é incrível Pra finalizar Não perca tempo Coloque essa terapia na sua casa Desfrute de um contato com a natureza do Criador Fica na paz de Cristo Jesus Vai correndo produzir o seu próprio alimento Simplesmente é maravilhoso É incrível